Me pegou de um jeito diferente Me pegou em mão, usando e sendo usado De repente tudo aconteceu Todo seu encanto me prendeu Sua fala rouca já pedindo-me a boca Tudo que era meu Já não me pertenço, essa paixão Roubou o meu juízo Transformou a minha solidão Me deu um paraíso Cala minha boca com seus beijos Parece adivinhar os meus desejos Se enrosca em meu corpo Possuindo pouco a pouco Me faz enlouquecer Me pega Eu quero todo o seu chamego O carinho desse aconchego Todo o amor que tem para me dar Para me dar Na vida O que é da gente está guardado Valeu eu ter te esperado O sonho não pode acabar Me pega Me pega Eu quero todo o seu chamego O carinho desse aconchego Todo amor que tem para me dar Para me dar na vida O que é da gente está guardado Valeu eu ter te esperado O sonho não pode acabar Me pega Eu quero todo o seu chamego O carinho desse aconchego Todo amor que tem para me dar Para me dar na vida O que é da gente está guardado Valeu eu ter te esperado O sonho não pode acabar Me pega Eu quero todo o seu chamego O carinho desse aconchego Todo amor que tem para me dar Para me dar na vida O que é da gente está guardado Valeu eu ter te esperado O sonho não pode acabar O sonho não pode acabar Me pega Eu quero todo o seu chamego O carinho desse aconchego Todo amor que tem para me dar Para me dar na vida O que é da gente está guardado 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 O que é da gente está guardado